Ai que saudade! Ai que saudade! Ai quanto tempo eu faço snaps, snaps! Olha só, são 10 pra uma. Eu tirei o meu dia hoje, eu acordei as duas da tarde. Aí eu tirei o meu dia porque eu precisava gravar vídeo, eu preciso gravar vídeo. Aí eu tinha que gravar vídeo, tinha que ir no mercado, eu tinha que lavar roupa, eu tinha algumas coisinhas pra fazer. Mas eu não sei que saravá que acontece na minha vida, na minha mente, que eu me enrolo o dia inteiro. Deixando claro que eu tinha que fazer então 3 coisas, gravar vídeo no mercado e lavar roupa. Eu não gravei vídeo, eu não fui no mercado, mas eu lavei a roupa. Eu queria muito, gente, na minha vida, eu já falei isso no Twitter, aprender a colocar cílio postiço. Acho que não vai ser agora, mas eu queria que o dia que eu fosse tentar colocar, eu queria gravar snap pra vocês. Só que daí eu vou ter que ter mais uma mão, entendeu? Porque eu já não consigo pôr, você imagina, entendeu? Estou gravando! Olha, se não coloquei o B no cenário, porque eu falei que ia colocar e eu fiquei desesperada e tive que colocar. Vamos ver se o Ricardinho não vai me matar porque vai estourar na câmera. Bom, gente, estou gravando um vídeo aqui, que eu acredito que vai sair essa semana, acho que não na quinta, porque eu vou entregar agora de madrugada e, coitado, o Cappelletti não vai ter tempo. Acabei de ver que tem um cílio meu que está muito comprido, por que os outros não acompanham esse crescimento? Enfim, estava gravando vídeo sobre coisas que me irritam e me irritei muito, então o vídeo ficou meio assim, pesado. Mas assim, vou postar porque, foda-se. É, eu acho que, foda-se, né? Tipo, me irritei, beleza, é uma coisa irritante mesmo. Também não é porque eu sou humorista que eu também não tenho opinião e que eu não tenho sentimento e que eu também não me irrito de ver filhas da puta da sempre. Então é isso. Estou com um pouco de medo, mas, foda-se. Não, não é tão foda-se, mas foda-se. Ah, não sei. Nossa, estou super, não sei. Agora estou esperando o viado secar o cabelo para a gente gravar um vídeo, gente. Olha a hora. Bom dia, boa tarde. Estou almoçando. Acordei cedo. Estou podre toda a cabeça. O que aconteceu foi que fiquei gravando cabecinha ontem até seis e meia. E hoje acordei às onze. Ai, não foi cedo. Para mim foi. Gente, alguém, por favor, tenha a bondade de me mandar o link desse Acabou Jéssica. Porque eu sou sempre a última pessoa a ver essas coisas na internet. Tipo, vocês estão aí nesse clima Acabou Jéssica e eu ainda estou cantando e Senhor Fale. Então, me mandem. Obrigada. Agora eu vou correr para a minha próxima reunião e eu realmente, sinceramente, espero que nessa reunião tenha bolo. É só o que eu quero dela, bolo. Duas irmãs e um irmãozinho. Minha família é o show. Puta que me pariu. Agora eu tenho certeza que eu vou ficar uma porra do dia inteiro com a música que me deu início e eu falo na cabeça. E eu espero que eu tenha deixado na sua cabeça também. Mas o melhor é quando vamos para a baleia. O que?